Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasolim, destins aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E ela continua rouca, rouquinha, e hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto, porque eu estou no Rio de Janeiro, e agora vocês estão sabendo, né, que eu contei nos últimos vídeos, que eu estou fazendo uma série chamada Rio de Janeiro, onde eu vou provar o melhor e o pior de muitos alimentos, e o barato versus caros de muitos alimentos. E no nosso primeiro melhor versus pior aqui no Rio de Janeiro, que foi o melhor versus pior hambúrguer, vocês comentaram muito, 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 pra eu fazer melhor versus pior versão cachorro-quente. Isso porque dizem que o cachorro-quente daqui do Rio de Janeiro é completamente diferente do de São Paulo, assim como o de São Paulo é completamente diferente do Rio Grande do Sul, que é de onde eu vim, pra quem não sabe, eu sou gaúcha, e quando eu provei meu primeiro cachorro-quente em São Paulo, eu fiquei tipo... Gente, que estranho! E é exatamente isso que eu acho que vai acontecer hoje, porque muita gente comentou que é muito diferente mesmo. Então, bora lá pro aplicativo, pra gente descobrir o melhor cachorro-quente e o pior cachorro-quente do Rio de Janeiro. Já digitei aqui, cachorro-quente. Vamos ver o que temos aqui. Gente, que isso? Preto aqui no meio. Estranho aqui no meio. Cachorro-quente Angus. Meu Deus, tem umas coisas diferentes. Ai, esse aqui eu achei barato, esse kit. R$480,00, hein? Enfim, né? Tem... Que isso? Não tem imagem, gente? Pra gente ver? Genial duplo. Bom, vamos ordenar aqui por avaliação. Então, é o seguinte, eu acabei de encontrar o estabelecimento com a melhor avaliação, que neste caso é 5.0. A maior avaliação do aplicativo. Então, criamos expectativas. Enquanto isso, o estabelecimento de pior avaliação, de cachorro-quente do aplicativo, e a avaliação 2.2, que é uma avaliação muito baixa dentro do aplicativo. Eu acabei de pedir os cachorro-quentes, os nossos hot dogs do Rio de Janeiro, e eu pedi nos dois estabelecimentos, o tradicional. Eu só tirei o tomate em ambos, porque aí, como eu odeio demais tomate, não faz sentido, né? Porque aí eu não vou gostar do cachorro-quente, se tiver tomate. Então, eu só tirei o tomate, e de resto vai vir todos os ingredientes dos tradicionais de cada local. E uma informação que eu sei que não pode faltar são os valores. Neste caso, o cachorro-quente de melhor avaliação custou R$28,00. Já o cachorro-quente de pior avaliação custou R$13,99. Ou seja, é o dobro do valor um do outro. Então, agora, bora aguardar juntinhos esses cachorro-quentes. Enquanto a gente aguarda, eu já tô aqui, ó, sentada na minha caminha, esperando o quê? O motoboy? Não. Esperando o seu like. E também esperando o comentário de quais alimentos vocês querem ver nessa nova série do Rio de Janeiro. Tanto de melhor versus pior, quanto de barato versus caro. Deixem aqui todas as sugestões, porque vocês sabem, né, que o pedido de vocês é uma ordem neste canal. E outra coisa... Não esquece de se inscrever, que estamos crescendo cada dia a mais. Ah, e ativa o sininho, porque tá tendo vídeo todo domingo, toda segunda, terça, quarta e quinta, ao meio-dia. E eu tô me virando, tá, pra poder gravar pra vocês essa série, porque eu tô acordando todos os dias às cinco da manhã, gravando doze horas, das cinco às cinco, e ainda gravo um videozinho pra vocês. Então valorizem, tá? Valorizem! Tcharam... Acabaram de chegar os dois cachorro-quentes. Esse é o cachorro-quente de pior avaliação, e este é o cachorro-quente de melhor avaliação. Gente, eu achei muito fofo esse cachorro-quente. Ele veio numa embalagem tão bonitinha, tão fofinha. Bom, eles são bem parecidos, o que muda, que eu tô percebendo, né, a batata palha. E esse aqui, ele tem muito mais molho. Muito mesmo, assim. Olha isso. Meu Deus do céu! Olha isso! Mas, enfim, ambos estão muito apetitosos, e chegou a nossa hora, né? Bora provar. Enfim! Vamos ao que interessa! Bora provar esses cachorro-quentes! Eu vou começar pelo cachorro-quente de pior avaliação. Então esse neném aqui vai ficar aqui do ladinho. E vamos lá, né? Tem molho nesse negócio. Meu pai amado! Deve ter todos os tipos de queijos possíveis e impossíveis. Gente, ele é meio molengo, né? Tudo bom? Tomas! Já vai? Tá meio caído, xoxo, capengo, mas tá bonito. Achei ele bonitinho. E bem, bem, bem recheado. Então lá vamos nozes. Eita! Meu Deus, tô pegando... Tô pegando todo... Meu Deus! Nossa Senhora! É muito apimentado. Eu peguei só na mão e lambi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ah não, velho. Ah não, ah não. Opa! Tá eu meio... Gente, tem um ovo de codorna inteiro dentro do cachorro quente. Tô chocada que eu vou descobrindo várias coisas, porque... Olha quem tá aqui. Sabe o que é isso? Tomate. Na falta de ser um tomate, é um tomate quase inteiro, né? Gente, tem um ovo de codorna inteiro dentro do cachorro quente. Isso é normal no Rio de Janeiro? Eu nunca vi isso na minha vida. Comentem, por favor, carioca, se é normal ter um ovo de codorna inteiro dentro do cachorro quente. Gente, não existe mais cachorro aqui. Meu Deus do céu. Ainda bem que eu pedi sem tomate, né? Olha a quantidade de tomate que tem nesse negócio. Tô chocada, sim. Tô chocada com o que aconteceu aqui. Mas vamos lá! A gente vai vencer essa barreira do tomate. Eu preciso morder aqui onde tem essa salsicha. Gente, ele é gostoso, mas realmente, assim, não tem nada a ver com o que eu sou acostumada a comer. Não tem molho, né? O molho de cachorro quente mesmo. Pelo menos eu sou acostumada com o cachorro quente no sul, que é pão, salsicha, o molho, que é um molho vermelho, um molho com tomate e tal. Detalhe que eu só não gosto de tomate e tomate. Molho de tomate, tomate seco, essas coisas eu amo. Mas, olha os pedaços que tem de cebola. cebola, tipo cebola inteira. Um ovo de codorna inteiro. Ah, esqueci. O que é isso aqui? O cachorro quente tá se desmanchando na minha mão. Eu vou largar ele aqui pra gente conversar, porque senão eu não vou conseguir nem... O que que rolou aqui, gente? Olha isso. Bom, onde eu tava mesmo? Pão, salsicha, né? Maionese, ketchup, molhos. Aí o molho de cachorro quente e pervilha, milho e batata palha. É isso só o do Rio Grande do Sul. Em São Paulo, eles colocam purê de batata, que pra mim já é muito estranho. Agora, esse tanto de cebola, que tem uma cebola inteira aqui, ele não tem molho, né? Tipo molho, assim, molho de cachorro quente. Uma cebola inteira, um tomate inteiro, sabe o que eu pedi? Sem tomate. E a batata palha. E esse ovo de codorna, que ele veio sozinho, solitário. Veio ele e ele. Não veio mais nenhum ovo de codorna. Só ele, assim. Tipo ele ali. Solitário no cachorro quente. Enfim, não gostei, mas tipo, meio óbvio, que tem muita cebola e muito tomate. E eu pedi sem tomate. Então começa aí que, né, um estabelecimento, vai que eu tivesse alergia a tomate. Entenderam? Não pode. Mesmo assim, o sabor, eu só senti sabor de cebola, sabe? Sabor de tempero, assim, mas de nenhum molho, nem nada. Sendo que, visivelmente, quando eu mostrei pra vocês, parecia que ele era, tipo, lotado de queijos e vários molhos. E aí, quando você vê, aqui, não tem nada de molho. Só tem pedaços gigantescos de tomate e cebola. Enfim, meu gosto, eu realmente não gostei, assim, eu não comeria. mas agora, vamos provar o de melhor avaliação pra gente ver se é o cachorro-quente do Rio de Janeiro que é assim, né, que tem essa possibilidade, ou se realmente faz jus a pior avaliação mesmo, porque assim, não gostei mesmo, 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 mesmo. Então agora, vamos para este dogão gigantão. Esse é grande, viu? Grande e pesado também. E cheio de molho, que tá vazando molho no negócio inteiro. Então vamos lá. Mordidão da gatona. Nossa, que salsicha, babei até. Que salsicha deliciosa. Nossa, ele tem um molho que eu não vou saber explicar pra vocês, eu vou mostrar pra vocês pra ver se alguém identifica, mas eu assim, não sei explicar. Mas ele é um molhinho meio picante, meio queijo. Olha, ele é bem molhadinho, o pão é muito, muito, muito fofo. Ele tem, eu acho que um queijo ralado aqui em cima. Nossa, eu sei que assim, é um sabor maravilhoso. Maravilhoso. Ele também não tem o molho de cachorro-quente que eu comentei que tem no sul, mas ele tem vários outros molhos que substituem, assim, sabe? Que deixa com gosto realmente de cachorro-quente e um cachorro-quente delicioso. Hum, hum, muito bom. Que delícia, mano. Eu tô chocada. Ele tem um gostinho meio apimentadinho, muito bom. E esse pão, ele tá desmanchando, ele deve ser feito no bafo. Nossa, muito bom. Muito, muito, muito bom. Tem um queijo aqui. Caraca. Hum, 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 hum. Incrível, incrível. Sensacional, não vou se parar de comer. Hum, 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 maravilhoso. Ele tem uma maionese caseira, tem gosto de caseira, sabe? Nossa, delicioso, gente, eu tô impressionada. É bom demais. Hum, sensacional. Conclusão, acho que eu não preciso nem falar, né? Tipo assim, gente, bizarra a diferença. bizarra. É muita diferença em todos os sentidos, no pão, na salsicha, nos molhos, em tudo, 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 tudo. No de pior avaliação, ele tem os ingredientes inteiros. Então, perde o negócio do molho, assim, sabe? De ficar molhadinho e tal. É uma diferença absurda. Não tem nem muito como comparar. É o que eu falo pra vocês. Se eu comparar a pizza salgada com uma pizza doce, eu não consigo comparar. Tá praticamente isso. Parece que eu tô comparando um cachorro quente com uma pizza. Eles são completamente diferentes em todos os sentidos. E o de melhor avaliação é absurdamente melhor em todos os sentidos. O pão é muito macio, é muito fofinho. A salsicha é uma delícia, o molho é uma delícia. Ele tem um picante muito saboroso. Com certeza, nos meus próximos dias aqui, eu vou pedir esse cachorro quente de novo, porque ele é incrível. Então agora, vamos para as avaliações. A outra que tá rouca cantando pra vocês, né? Então vamos lá. Melhor avaliação, Vanderlei, 5 estrelas. Melhor cachorro quente do Rio de Janeiro. Pão fofinho e molhos artesanais incríveis. Super indico. Gente, é exatamente isso. Ele tem uns molhinhos artesanais, o pão é muito fofinho. Enfim, né? Acho que vocês já viram que eu tô muito apaixonada. Malu, 5 estrelas. Cachorro quente impecável. Salsicha saborosa e ingredientes frescos. Você não vai se arrepender. Realmente, não vai mesmo. Paula, 5 estrelas. Os molhos caseiros são maravilhosos. Indico o cachorro quente tradicional, completo. É meu preferido. É exatamente o que eu pedi, só que eu não pedi completo, eu pedi sem tomate. E veio sem tomate. Ao contrário do de pior avaliação. Falando nele, vamos ver as avaliações da pior avaliação. Luciana, uma estrela. Que cachorro quente nojento. Molhos com gosto amargo e salsicha crua. Molhos com gosto amargo, eu não concordo porque ele não tem molho. Eu não vi um molho, eu vi tipo assim, uma maionese ali, sabe? Eu sei que maionese é molho, mas eu imaginei molho de cachorro quente, assim. Não sei, enfim, salsicha crua, não. Luísa, uma estrela. Cachorro quente, veio murcho e todo molhado, super desagradável. Concordo, né? Vocês viram que quando eu peguei, ele caiu. inteiro. Isabela, uma estrela. Desprezível. Ingredientes de péssima qualidade e molhos não confiáveis. Pra próxima, né? Porque assim, eu prefiro nem pensar. Cecília, passei muito mal com o cachorro quente. Não coma. Que que eu faço agora? Já comi. E é sobre isso. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag cachorro quente, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau. Tchau. Tchau.